Bem-vindos a nossa live, nós vamos agora mostrar um apartamento de dois quartos no bairro do Zubais para locação, locação na faixa de mil reais e para quem quiser comprar 160 mil, tá? Nós vamos mostrar o caminho, nós estamos aqui em Cidade Nova, do lado do posto de combustível aqui, do Tigrão vou passar o telefone para a Milena, porque eu não vou fazer dirigindo, tá? Então, meus amigos, fica com a gente aí, se por acaso cair, não sai não, que a gente vai reconectar, tá bom? Estamos indo agora em direção ao bairro do Zubais, tá? Aqui está tendo um pouco de retenção, porque a prefeitura está fazendo uma ordem na frente e a obra é importante, né? Porque se Deus quiser, vai acabar com o problema de água na rodovia ali quando chove forte Então, não é transtorno, né? É bem-vindo, é bem-vindo Pode ser que a gente vai entrar antes, faz muita diferença Aqui começa o bairro do Zubais, tá? Nós vamos entrar aqui, ó Depois do radar aqui Dá uma entradinha aqui Vai tentar entrar nela Pela quantidade de carro Pode ser que não dê Mas vamos tentar Vai dar Vai dar meio apertado, mas vai dar Entramos aqui Aqui, meus amigos A praça mais bonita que tem em Guaba É essa daqui, ó Olha que coisa linda Ali tem uma quadra ali de esporte ali Tá vendo? Então, esse bairro é mais residencial, tá? Comércio aqui tem muito pouco Só uma mercearia que tem ali na entrada, ali Que eu conheço, é só É um traje Tá? Mas é estritamente residencial Choveu muito essa noite aqui, ó É essa Chegando aqui A gente dobra aqui, tá? Direita Aí chegamos No economia Tá vendo? Tá bem perto Também pode sair por lá, ó Também dá pra sair Tá? Vou entrar aqui agora Meus amigos, vou deixar vocês um instantinho aqui com a nossa querida Milena Que eu vou lá abrir a unidade pra vocês, tá bom? E já volto Tchau 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 Tchau. 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 Cozinha, tá vendo? Aqui nós temos uma área de serviço, tá vendo? Aqui nós temos uma área de serviço, tá vendo? Aqui a cozinha. Deixa eu fechar aqui. Aqui é o banheirinho da parte terra. Tá, é um lavabozinho, tá vendo? Aqui. E aqui é a escadinha, a parte superior, tá? Aqui, cara, tem uma particularidade. Aqui tem um sótão. Tá vendo isso aqui? Tem um sótão. Olha, que interessante. Tá vendo? Algumas unidades as pessoas até usam, né? Mas, enfim, tem esse sótão aqui. Deixa eu dar mais outro visual aqui no quarto pra vocês. Aqui é o banheiro de cima. Tá vendo? Aqui é o banheiro. Aqui é o banheiro. Aqui é o quarto principal. Tá? Não repare a bagunça, que isso aqui é o banheiro que tá fechado, tá? Não repare se esse armário tem que sair também. Isso aqui a gente entrega tudo limpo, direitinho, sem problema nenhum. Aqui é a varanda. Essa aqui é a vista da sua nova residência. Tem um ganchinho de rede aqui. Tá vendo? Bom espaço. Então, meus amigos, essa é mais uma oportunidade que a Maceias Estelhos e Móveis tá trazendo pra vocês. Ah, detalhe. A cama é alvenaria, tá? Então, É mais uma oportunidade que a gente tá trazendo pra vocês. Pode ser aluguel. Pode ser aluguel ou compra, tá? Aluguel na faixa de mil reais, já com condomínio. E compra de 160 mil, tá? Então, só repassando. É um duplexzinho de dois quartos, tá? Nos UBAs, em Iguabagrande, tá? Os nossos telefones tá nos contatos aí. Tá tudo direitinho. Documentação de praxe, documentação de praxe, identidade, CPF, comprovante de renda, os três últimos e de residência. Tá, meus amigos? Então, olha que beleza. Então, olha que beleza. Dois quartos, dois banheiros, nos UBAs, em Iguabagrande, tá? Tô à disposição dos horários comerciais. Podem chamar os nossos apps que são comerciais, tá bom? Então, é isso, meus amigos. Muito obrigado. Esse foi o vídeo de hoje, tá? Obrigado pra quem acompanhou a nossa livezinha aqui. E é isso. Pensou em vender ou alugar? Venha conversar conosco. Maceiros 13 Modos, em Iguabagrande. Tá bom, meus amigos? Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Opa! Bom dia, Arthur. Bom dia, meu amigo. Então, é isso. Então, eu vou me despedindo por aqui. Um grande abraço a todos aí. Fiquem todos com Deus. Talvez... Tô programando sexta-feira, que é um dia de estreia, de fazer uma live num sítio aqui em Iguabagrande. O melhor sítio que vocês já viram aqui em Iguabagrande. É simplesmente espetacular. É uma frente de palmeira, que é uma coisa de maluco, tá? Possivelmente sexta-feira, 10 da manhã, tá? Ao invés de ser estreia, vai ser mais uma live que a gente vai fazer. Tá bom? Mas eu vou programar direitinho agora, durante a semana. E mando pra vocês. Tá bom, meus amigos? Vai ter churrasco, eu vou lá. Não sei. E depende de vocês aí. Bora comer comigo mesmo. Grande abraço, meus amigos. Todos com Deus. Até a próxima. Vamos lá.